O Infinite Home foi criado, eu costumo chamar, a gente chega a falar que é uma linha de produtos Terral, mas na minha cabeça ele fica mais claro como, não como uma linha de produto, mas uma maneira de desenvolver produtos da Terral. É como a gente faz as coisas aqui dentro. Quando eu penso no Infinite Home, eu penso no amadurecer da planta, no amadurecer da localização, como a gente pensa na necessidade do cliente e expõe isso em paredes, em tamanho de ambientes, na disposição deles e como que ele vai atender essas necessidades do consumidor. Então, a gente pensa de uma maneira bem ampla e tenta ser detalhista na tentativa de ser assertivo, de pensar realmente no uso do cliente e não só no que vai fazer ele comprar a unidade. Dentro do processo de desenvolvimento nosso, a gente tenta sempre prestar atenção na utilidade desse imóvel. O imóvel é sempre uma compra muito importante para as pessoas, né? E o cliente realmente ele chega muito preparado, ele sabe o tamanho dos ambientes que ele precisa, como ele vai utilizar, qual vai ser o uso do dia a dia. Então, a gente tenta pegar no histórico que a gente tem de clientes no mesmo perfil e aí quando a gente fala do mesmo perfil, são clientes que moram na mesma localização ou localizações com atributos parecidos e plantas realmente de tamanhos próximos para a gente identificar quem é esse cliente. O que ele gosta, o que ele utiliza no dia a dia, o que ele transformou num momento de personalização, o que realmente trouxe problema para ele, o que ele não utiliza. O Terral gosta muito do Marista, não é à toa que a gente tem um volume grande de lançamentos na região. Para o mercado imobiliário, a localização do empreendimento é ponto crucial de sucesso. Partindo desse pressuposto, quando a gente pensa na necessidade do cliente, quando ele vai olhar um local que ele vai morar, ele quer estar próximo do dia a dia dele, de onde as crianças vão estudar, próximo do trabalho. A localização realmente do bairro como um todo, ela é privilegiada na planta da cidade hoje. A gente se compara muito a maneira de desenvolver uma peça de um artesão, de um produto assim, ele é feito devagar, ele é feito com olhar, ele exige realmente você dormir e acordar várias vezes olhando para aquela planta. E aí quando você amadurece, conversa com as pessoas, escuta um, escuta outro, a gente vai chegando realmente nos detalhes onde a gente quer modificar. E quando a gente fala de detalhe, a gente vai no tamanho da porta, no tamanho do ambiente, aonde vai ficar, onde o cliente vai projetar o armário dele naquele ambiente, como ele vai fazer o uso, se ele vai realmente integrar aquele ambiente com o outro, se ele acompanha as tendências de mercado, se ele quer realmente fazer essa utilização com o outro. Então a gente vai pensando realmente no detalhe e é isso que a gente chama de vir da alma. Nossos clientes, apesar de ter um perfil semelhante e estarem buscando a mesma localização e o mesmo tamanho de apartamento, cada um utiliza aquele espaço de uma maneira. Então é abrir um quarto e transformar ele num home, ou trazer uma cozinha que talvez ele não vai usar tanto no dia a dia, uma cozinha mais social e abrir ela para a sala, ou não, manter a privacidade daquele ambiente, ter um quarto mais amplo e espaçoso, ou ter ele bem dividido, com um closet, um banheiro bem selecionado. Os dois grandes diferenciais desse produto são localização, a presença no bairro, o marista, a facilidade que ele traz no dia a dia, a comodidade, a conveniência e a planta, a flexibilidade da planta, o detalhe onde ela vai, a privacidade, a questão de ser dois apartamentos por andar, isso tudo, acho que número de vagas, isso tudo é pensar no dia a dia do cliente e é isso que vai convencer o corretor, fazer ele acreditar no nosso produto.